Boa tarde, gente! Mais uma live aqui na Parola Bittencourt Acessórios, hoje uma live do Mulheres que Inspiram. Oi, tudo bem? Oi, gente, vem chegando. Hoje é a live do Mulheres que Inspiram, onde mulheres contam suas histórias para inspirar a gente, né? Para mostrar que a gente não está sozinha para nos darmos as mãos. Oiê! E hoje a convidada é a Jana, eu estou esperando ela chegar, ela já vem, para a gente começar essa live maravilhosa. Para quem não me conhece enquanto vocês estão chegando, eu sou a Pérola da Pérola Bittencourt Acessórios, eu sou designer de acessórios e eu gosto de empoderar mulheres. Obrigada, gente! Eu gosto de empoderar mulheres, de que as mulheres tenham autoestima elevada e tenham um espaço para se descobrir. E eu criei esse quadro para isso, para a gente se apoiar, para a gente ver que a gente não está sonhinha nas situações da vida. E a Jana chegou. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo sim! Boa tarde! Boa tarde! Tô muito feliz de ter você aqui na página, por você ter aceito dividir a sua história com a gente. E eu queria que você se apresentasse, porque eu tenho algumas pessoas aqui que provavelmente não te conhecem e também essa live vai ficar gravada para o máximo de pessoas poderem ver a sua história maravilhosa. Mas você estava se apresentando, quer continuar, quer terminar? Ah, você já estava falando, quer terminar? Eu já falei tudo que eu tinha, gente. Eu sou a Pérola, eu tô aqui para trazer mulheres incríveis para explicar vocês neste quadro. E também eu venho do Bijuterias Maravilhosas, mas hoje não é o tema. O tema é a gente se apoiar com histórias de mulheres incríveis. Então, palco é teu, compartilha a tua história com a gente. Tá bom, vamos lá. Bom, qualquer coisa você me chama, tá? Ok! Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é meio complicado, é Giana Adreia, mas me chamou de Gi. Gi ou Giana, depende do lugar, enfim. Bom, eu vou hoje falar aqui um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Porque essa ideia, eu fico pensando assim, mulheres incríveis, né? Eu acho que todas nós somos mulheres incríveis, né? Porque enfrentar o dia a dia e as coisas da vida, enfim. Somos pessoas incríveis, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu faço palestra de violência doméstica, mas assim, hoje eu não vim para fazer uma palestra de violência doméstica. E para falar um pouquinho da minha história... Epá, deu uma travadinha aqui. Oi, Gi, deu uma travadinha aqui. Agora voltou. Tá, qualquer coisa me avisa aqui, porque isso é meio imprevisível. Sei lá, tô... Mas tá dando pra ver, eu vi bem? Tá, tem hora que trava, é normal. Tipo, eu não sei se você tá acostumada a fazer lives, mas às vezes trava mesmo. Continua, a gente só recapitula e vai. Tá, não? Tudo bem. Se falta alguma coisa, fala. Então, assim, eu tenho 45 anos, vou falar um pouquinho de mim. Tenho 45 anos, eu tenho filhas gêmeas de 21 anos, minhas filhas. Eu fui casada, tive um relacionamento, né? Fiquei 3 anos de namoro e 12 anos de casamento, morando juntos, né? Aí nós tivemos as meninas, tal. Enfim, aí se desinulou toda essa história que eu vou contar. O que eu quero falar, antes de começar a contar, é que, assim, quando eu falo de violência doméstica, ou eu falo sobre direitos das mulheres, eu não tô falando... não é um papo feminista ou um papo machista, né? Eu falo em cima de estatísticas, de estudos, do que acontece no dia a dia, né? Envolve o machismo e o feminismo? Envolve, né? Mas, assim, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do que acontece mesmo. Porque, assim, vamos lá, né? Primeiro, assim, todo casal, ou pelo menos a maioria, vai, é o que a gente espera, né? Quando as pessoas se conhecem, elas se apaixonam e começam a sonhar juntas, né? E, assim, eu imagino, né, que ninguém se casa ou se junta pra se separar, né? As pessoas, geralmente, se juntam pra construir vidas, né? Construir, partilhar a vida. Mas, assim, eu fiquei 12 anos casada. Foi um relacionamento muito difícil, né? Eu não tinha nenhuma ideia do que era violência doméstica. Não tinha, não sabia como isso acontecia. Mas o meu dia a dia era muito... Muito... Não era um casamento legal, né? Eu falei assim, depois que eu me separei, eu fiquei pensando. Eu falei assim, eu vivi 15 anos numa relação. Não, vivi 15 anos sozinha. E isso, né, claro, depois com o tempo a ficha vai caindo, assim, das coisas, né? Que vão acontecendo. Enfim. Aí eu tive as minhas filhas gêmeas. Que, pra quem tem filho, aí sabe que não é fácil cuidar das bebês, assim. Porque é uma... Né? É uma coisa incrível, assim. Muitas amigas que eu tenho que têm bebês, elas falam que quando elas estão no desespero, elas lembram de mim. Porque era uma coisa muito frenética, assim. Quando elas eram bem pequenininhas, elas nasceram prematuras, né? Então, assim, era um trato, assim, os primeiros meses eu praticamente não dormia, né? Cuidando delas. Porque tinha que amamentar, elas tinham que ganhar peso. Enfim, era uma batalha. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente aprende... A gente não vem com... As crianças não vêm com manual. Mas a gente aprende a lidar no dia a dia, ali. Eu entendi todas essas... Eu adoro frases populares. Aí eu entendi todo o sentido dessas frases. De que ser mãe é padecer no paraíso. Né? Filho criado, trabalho dobrado. Agora eu entendo essas frases. Mas é isso. A vida não para. Você vai... Você tem que fazer as coisas do dia a dia. Tem crianças que dependem de você. Enfim, eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Fiquei muito tempo em casa. Né? Quando elas eram pequenas, assim. Na verdade, assim, até os... Aproximadamente oito, nove anos delas, assim, eu fiquei dentro de casa. E era muito difícil essa... Esse estar em casa. Porque eu era desmerecida em tudo. Né? Até a questão da minha maternidade era colocada à prova. Nada... Nunca nada estava bom o suficiente. Né? E eu acho que isso era uma coisa, assim... Muito difícil, assim. Porque... Foi o que eu falei. Eu, quando... Quando eu passava... Eu me separei em 2011. Foi em 2011 que eu me separei. Ou seja, estão fazendo aí nove... Nove maravilhosos anos que eu estou separada. E... E eu não tinha a menor noção de que eu passava por situação de violência doméstica. Por quê? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa em agressão física. A gente pensa no tapa, no bater, né? Naquele... E não é isso. A violência doméstica, ela vai pra muito além disso. A agressão física é uma consequência de todo um relacionamento já sofrido. Já doente... Já... Poderia dizer um relacionamento aduentado. Vai, assim. Poderia dizer. Porque não é uma relação saudável. Mas, assim... E a Lei Maria da Penha, ela prevê cinco tipos de violência. A violência psicológica. A violência moral. A violência patrimonial. A sexual. E a física. Mas eu não tinha a menor noção disso. Então, eu me separei. Me separei aos trancos e barrancos. Foi uma guerra. Então, eu falo assim... Foi uma batalha. Uma batalha, assim. É por isso que eu falo processo jurídico. Gente, olha. Eu só entro de novo no processo jurídico se alguém me colocar. Porque eu não entro. Porque, assim, o negócio... Ele acaba com o seu emocional. Sabe? Assim, é uma coisa muito... É horrível. E aí você pensa assim... Poxa, primeiro que não foi um ano de relacionamento. Ou alguns meses de relacionamento. Foi uma história que eu... Vivi 15 anos com uma pessoa. E aí eu... Quando... Porque no final do relacionamento... No final do relacionamento... As agressões físicas começaram. E aí teve um momento que eu tive que dar um basta nisso. Porque o clima fica tenso. Sabe? Assim. O clima fica tenso. É uma coisa muito interessante. E eu sei que... Tá me ouvindo? Que agora travou aqui. Travou, mas eu tô te ouvindo normal. Por isso que eu não te interrompi. Tá travado, mas eu tô te ouvindo. Se você quiser... Se achar que tá ruim, a gente pode... Você pode sair e voltar. Mas eu te ouço normal. Eu vou tentar. Porque eu tô vendo essa rodinha girando. Um segundo. Você já voltou. Você já voltou. Ai, tá. Tá. Pronto. Eu me perdi agora um segundo. Eu me perdi onde eu tava. Você tava falando que no final do relacionamento, você começou a sofrer agressão física. E que você tinha que dar um basta. Foi aí que travou. Eu tô te ouvindo muito baixinho. Muito baixinho. Você tá me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo normal. Você tá me ouvindo baixo? Baixinho. Eu vou pegar o fome. Então tá bom. O pessoal tá falando que tá normal. Continua contando. Tá bom. E aí eu comecei a ter essa... Comecei a sofrer essas agressões físicas. E aí eu falei, não tá legal. Porque uma hora... Eu falei, uma hora vai acontecer alguma tragédia. Só que assim, eu tava completamente sozinha. Sozinha nessa batalha. Quando eu me separei, eu me lembro que ele falou uma frase que ele queria me ver na sarjeta. E assim, ele fez de tudo pra isso. Vai ficar tudo bem, gente. Essa é uma história muito emocionante. É difícil falar sobre esse tipo de coisa. E... Agora tá legal. Não, vou... Respeito. Se você quiser chorar, chora. Porque a sua história é uma história muito bonita. Ela é uma história muito forte. Tanto é que quando a gente conversou, a gente chorou junto. Porque a gente teve uma conversa pra se conhecer. Pra gente falar sobre isso. A gente já acabou chorando junto. Porque é uma história realmente muito forte. Muito bonita. E não é fácil passar pelo que você passou. Então, se você sentir que você precisa chorar, pra mim... É a tua história. Tipo, por mais que tenham se passado nove anos. Isso faz parte de você. E não é fácil passar pelo que você passou. Então, respira e vai. Mas você sabe que isso que você falou é uma coisa interessante. Porque eu tava pensando nisso hoje de manhã. Eu falei assim... Nossa, já passaram nove anos, né? Mas eu falei assim... Mas cicatrizes existem. Mas toda essa história é o que me constitui hoje. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos na sequência. Vamos me perder. O nosso processo jurídico foi uma tragédia. Foi na base de guerra mesmo. Foi bem complexo o nosso processo jurídico. E aí, nessas, eu comecei a fazer minha faculdade. Olha, minha filha acabou de entrar. Filha, eu te amo. Mil e... Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Em 2016, eu comecei a fazer faculdade em inglês. Eita, travou aqui pra mim. Tá normal pra vocês, gente? Que a Diana travou aqui pra mim. Ih, travou. Hoje o Instagram está nos boicotando um pouquinho, aparentemente. Voltou. Você voltou pra mim. Tá me ouvindo o melhor? Meu sinal aqui tá um total. Meu sinal tá total aqui. Né? Então... Travou ela duas, gente? Ou travou só ela? Fala aqui pra mim. Você travou só a Diana ou travou nós duas? Só pra... Eu vou... Tô aqui, pelo visto. Aqui voltou. Tá normal aí? Fala pra mim, gente. Agora pra mim tá. Eu peguei já o fone pra ver se melhorava o som. Tá. Pode continuar. Vamos lá. Vamos lá. É... E aí... Quando eu tava... Eu comecei a faculdade em 2013. E aí... Quando eu comecei meus estágios, eu fui procurar estágio extra-curricular. E aí eu entrei num centro de referência, consegui... Eu tava... Eu tava concorrendo a dois... Concorrendo o que eu digo assim. Tava atrás de dois estágios. Foi. Só um momentinho. Só pra te... Desculpa te interromper. É porque como travou, não sei se ficou claro pro pessoal. Tipo... A Diana, depois que ela se separou, ela foi fazer faculdade de psicologia, tá, gente? Porque eu não sei se ficou claro. Porque deu umas travadas aqui. Então eu não sei se deu pra ouvir direito. Mas depois que ela se separou, ela começou a faculdade dela na área de psicologia. E é isso que ela tá comentando, falando sobre como ela começou o estágio nessa área. Sim. Na verdade, assim... Eu me separei em 2011. Aí em 2012, 2012, eu falei assim, menina, enfiei o pé na jaca. Porque foi o ano, assim... Sabe assim? Porque assim, quando eu entrei num relacionamento, eu era uma... Eu era uma menina imatura. Quando eu saí num relacionamento, eu era uma mulher. Com duas crianças, uma mulher destruída. Né? Emocionalmente. E foi assim... Nossa, foi um processo muito dolorido. Mas o primeiro ano de separação foi libertador pra mim. Foi libertador, de verdade, assim. Porque foi quando eu comecei a viver comigo mesma. Com as minhas filhas, é claro. E minhas filhas tinham... Acho que... Ah, agora eu não vou fazer conta agora. Deixa pra lá. Quando eu saí, elas tinham 12. Acho que elas tinham 10 anos. 9 ou 10 anos, mais ou menos. Aproximadamente. É isso. 11 anos. Então, e aí, assim, foi muito complexo. Durante 3 anos... Depois que eu me separei, eu entrei com... Eu sofri um processo de reintegração de posse. A gente fez um contrato lá, bonitinho. Sofri um processo de reintegração de posse. Porque o imóvel que eu morava era do meu ex-sogro e da minha ex-sogra. Na verdade, dele, mas estava no nome do meu ex-sogro e da minha ex-sogra, né? E eu sofri um processo de reintegração de posse. E aí, nesse processo de reintegração de posse, foi uma loucura. Porque eu estava fazendo minha... Eu me lembro disso nitidamente. Eu estava fazendo a minha prova de... Neurofisiologia na faculdade. A oficial de justiça foi me citar na faculdade. Sabe? Foi uma coisa assim... Eu falei, poxa vida, que eu faz tantos anos de relacionamento. Mas aí você entende que a pessoa, na verdade, ela não quer resolver. Ela quer causar. Porque se ela quer resolver, ela vai conversar e pronto. Não, mas não. O negócio é atormentar a vida. Então, assim, foi muito difícil. Terminei de fazer a prova. Fui muito bem na prova. Tirei oito e meio na prova. Fui lá, decidi, fiz o que eu tinha que fazer. Fui procurar a defensoria pública. E aí o meu defensor público perguntou se eu queria ficar mais tempo no imóvel. Porque as meninas eram menores de idade, né? E eu falei que não. Falei que eu queria sair. E aí eu saí da casa. Saí da casa no dia da missa de sétimo dia do meu pai. E aí aconteceu uma coisa que eu deixei as minhas filhas com ele. Por isso que eu falo assim, quando eu atendo as mulheres com o receio de deixar os filhos, de perder os filhos, eu entendo. Eu entendo isso. Elas ficaram quatro meses com ele. Quatro meses. E aí eu inverti o papel. Foi muito interessante a dinâmica. Eu inverti o papel. Porque aí eu é que ficava com elas no final de semana. Eu é que ia passear. Eu é que fazia o lado legal da história. E aí ele teve que se virar com a escola, com o merendion. Ou seja, tudo o que diz respeito a uma casa e a crianças. E depois de quatro meses eu recebi isso. Pra mim foi uma vitória. Foi uma vitória. Eu recebi uma ligação dele falando que ele não conseguia dar conta de cuidar dela. E aí quando ele me ligou falando isso, eu falei, era o que eu queria ouvir. Era o que eu queria ouvir. E aí elas voltaram pra casa. Até porque meu pai tinha falecido, como eu disse, fazia quatro meses, né? Porque eu saí de casa bem quando ele faleceu. Minha mãe tava muito adoecida. Então assim, a casa tava muito desorganizada. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu tomei essa atitude. De fazer isso. Foi duro. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Aí? Olha, essa história é uma história assim, é muito... É uma história muito bonita. É uma história, tipo, eu me emociono muito. Eu tô aqui me segurando pra não chorar junto com você. Porque senão a gente fica as duas aqui e a gente não para. Ó, você tem que marcar o tempo ali. Porque eu me perco no tempo, hein? Relaxa. Essa é a nossa live. Tipo, eu liberei live infinita. Então a gente pode passar de uma hora e ficar sossegada. Eu tô preparada porque a tua história merece ter tempo. Eu tô arrepiada com a tua história. Eu tô arrepiada com a tua história. Muito grata por você ter deixado esse espaço aqui. Você ter aceitado vir. Porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam ouvir o que você tá falando. Tem gente comentando aqui, fazendo os comentários. Eu não tô te parando porque não são perguntas. São relatos das pessoas de como elas se identificam com a sua história. De falando que às vezes nessas situações a impressão que fica é que às vezes parece que você não consegue ficar sem outra pessoa. Porque sem outra pessoa você não é nada. Então as pessoas se identificando, falando que estão chorando com você, sabe? Eu tô me segurando aqui porque se eu começar, a gente não vai parar de chorar essa live. Porque a tua história é uma história muito bonita de superação. E muito obrigada por você estar aqui. Imagina, obrigada. Assim, eu falo, gente, o choro é de emoção, tá? Porque assim, é muita coisa, né? Porque toda vez que você fala, você relembra aquilo, né? E isso até faz parte de processos terapêuticos, enfim, né? Mas tudo bem. E aí teve todo um processo, a gente tinha uma empresa, aí eu saí dessa... Saí não, ele me tirou dessa empresa com requintes de humilhação, não me conseguiu. Eu falei pra ele, eu falei... Ele trocou a fechadura do meu escritório, né? E pra eu não poder entrar... Ou seja, ele queria que eu chegasse e pedisse pra ele, né? Ele queria que eu... E assim, nesse processo de separação, o mais difícil foi ele entender que ele não tinha mais domínio sobre mim. Que ele não conseguiria mais controlar a minha vida. Porque como que era o jogo? Ah, você nunca trabalhou, você nunca fez nada, você não tem condições de cuidar das suas filhas, você não tem condições financeiras de cuidar das suas filhas, você é ninguém, entendeu? Essas coisas, assim, entendeu? E com o processo da violência doméstica, você acredita. Você acredita naquilo. Você entra num processo de adoecimento que você começa a questionar a sua sanidade mental. Chegou num determinado ponto da minha vida, da violação, que eu falei... Eu achei mesmo que eu tava com algum problema sério, muito grave, entendeu? E isso era muito complicado. E eu tava totalmente sozinha. A minha família não acreditava, a minha mãe não acreditava, porque na frente das outras pessoas ele era muito gentil, né? Que é assim mesmo, é bem o perfil. Eu falei, depois que eu fui trabalhar com mulheres vítimas de violência, que eu recebi todos os elogios dele, possíveis, imaginários, que eu não vou repetir agora, né? É assim, é sempre no desmerecimento, assim, que eu entendi o que ele fazia. Eu tenho até um termo, quem quiser procurar, que chama gaslighting. A pessoa, ela usa as suas fraquezas e as suas deficiências pra se colocar como sempre a culpada da história. É muito louco, assim. Sabe aquele lance, assim, que, tipo assim, nossa, você apanhou, o que você fez pra merecer isso? Sabe o lance, assim? É uma coisa muito louca. Mas, enfim. Aí, fiz a minha faculdade, períodos... A minha faculdade era o meu ponto de sossego, assim. Eu adorava ir pra faculdade, porque era o minuto que eu, assim... Eu só atendia se tivesse alguém morrendo, entendeu? Porque esse era o meu momento de estar ali... Bom, a gente travou um pouquinho de novo. Voltou, voltou. Voltou aqui. Voltou. Alguém pegar um copinho aqui. Copinho. Tá certíssimo. É, né? E, assim... Então, assim, aí eu... Me perdi, calma, de onde que eu tava. Você tava falando que você tava na faculdade e que você... Era aquele momento de sossego, aquele momento que você adorava era estar na faculdade. É. Era dedicação total. Por quê? Primeiro que eu tive que fazer um financiamento pra conseguir fazer a faculdade, porque eu não tinha... Como eu fiquei sem o trabalho, eu não tinha condições de bancar, eu tive que fazer um financiamento, conseguir, que eu falei, vamos lá. Se eu conseguir o financiamento, eu falei, se eu não conseguir, eu vou pensar no que eu vou fazer da vida. Enfim. Fui, comecei a faculdade, gostei muito do curso, assim, conheci pessoas espetaculares, que eu tenho amizade até hoje, assim. Foi um prazer fazer a faculdade. E aí, quando eu tava no início do quarto ano de faculdade, eu comecei a atormentar minha coordenadora do curso, o Renata Bernadelli, que eu queria um estágio. Aí eu recebi uma vaga, que ela mandou pra todo mundo, mas eu recebi essa vaga e fui ver. E aí é o que eu falei, eu tava de olho em duas vagas de estágio. Uma era na AMA, na Sociedade do Amigo dos Autistas, e a outra era na Caselliana de Gramont, que é o Centro de Referência da Mulher. O primeiro Centro de Referência da Mulher do Brasil, de 1990. Um lugar, assim, enfim, descobri a vida, aprendi muito ali naquele lugar. E aí eu deixei na mão do universo. Falei, vai chegar pra mim o que eu tiver que ir. E aí veio da Caselliana de Gramont, que é esse Centro de Referência. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, se descortinou pra mim um véu, né? Porque, assim, eu não tinha a menor ideia de o que eu passava na violência doméstica. Eu fui aprender lá. Olha só, depois de ser parada, que eu fui entender que o que eu sofria era uma relação de violência doméstica, não necessariamente, é o que eu falei, não necessariamente da agressão física, mas era um sofrer psicológico, assim, era um lance de... Eu saí do meu relacionamento com a minha autoestima, assim, zero. Zero. Sabe, assim? Eu nem sabia quem eu era. Sabe, assim? Aí consegui fazer a faculdade aos trancos e barrancos. E aí, 2017, 2017, foi um ano, como dizem, foi um divisor de águas, 2017. Porque foi quando eu finalizei a faculdade, cinco anos de faculdade, foi quando eu finalizei a faculdade. Finalizei os meus dois anos de estágio. Então, assim, é o que eu falo, se tiver alunos aqui, ou mãe de alunos, enfim, vale a pena buscar estágio. O estágio dá um plus na vida, no conhecer, né? Porque tudo o que eu vivi, o que eu atuo, assim, é claro, eu não vou desmerecer de jeito nenhum, pelo amor de Deus, as linhas teóricas, mas assim, a faculdade não prepara a gente para a identidade de gênero. A faculdade não prepara a gente para a diversidade na orientação sexual. Entendeu? É uma coisa muito, né? Então, assim, você vai aprendendo no dia a dia mesmo. E aí, quando eu comecei a fazer os atendimentos, que eu via diariamente aquelas mulheres sentadas na minha frente, contando a história delas, que eu comecei a entender o que era violência doméstica e como que ela era. Ela é uma violência invisível. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo a nossa live, eu tenho certeza, em algum momento da vida já esbarraram com alguém ou tem alguém na família ou alguém que nem sabe que a pessoa está passando violência doméstica. Porque o que eu falei, essa situação para a minha família é invisível. Até um dia que eu, enfim, cheguei e coloquei algumas situações ali e aí não teve muito como contestar. Mas assim, eu nem sabia que eu, nem sabia, porque antes, o que tinha acontecido? Tem todo um contexto histórico aí, né? Na questão da violência doméstica e na questão da lei Maria da Penha. Eu me lembro, até longe, daqui a pouco eu falo um pouquinho desse contexto histórico. Vou contar um pouquinho mais de história. Eu me lembro, logo no meu início de estágio, porque assim, quando a gente está estagiando, a gente faz atendimento supervisionado, né? Eu atendia os casos, eu me lembro que eu saía passada, eu saía, eu falava assim, sabe quando você... Sabe aquele negócio de cena de novela que você ouve a notícia? Tipo assim, ah, eu caí e bati o olho na mataneta da porta. Gente, eu achei que eu nunca fosse ouvir isso na minha vida e eu ouvi isso na minha vida, né? Eu atendi um caso de uma mulher que ele agredia ela, ele quebrou todos os dentes da boca dela na agressão. A agressão, porque ele fazia proposital. E aí depois ela entrou num projeto de uns dentistas do bem que eles fazem atendimento a mulheres vítimas de violência. Essa mulher passou por uma transformação. Então, assim, a violência doméstica é difícil de lidar. Hoje em dia se faz muito uma campanha de vamos denunciar, vamos denunciar, vamos... E eu sempre falo, gente, essa mulher, antes de denunciar, ela precisa se fortalecer. ela precisa entender e saber quais são os desdobramentos de uma denúncia. Porque ela pode fazer uma denúncia e dependendo do que acontecer com ela, ela vai se colocar mais em risco ainda. Entendeu? Então, assim, é muito... É uma coisa muito delicada. Tanto que, assim, os serviços de atendimento a mulheres, eles têm todo um protocolo de atendimento. Bons funcionários e maus funcionários a gente vai encontrar em todas as instâncias, instituições e lugares, certo? Mas é o que eu falo assim, o bom funcionário é aquele que ele tem curiosidade de aprender. Que ele está aberto a aprender. Na verdade, assim, eu digo, vou ampliar, vou falar da pessoa, né? E quando a pessoa está aberta para aprender, ela consegue, ela é flexível, né? Porque se aquela pessoa que é enraizada, que tem aquele pensamento fechado, ela quebra. Uma hora ela quebra, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque tem pessoas que estão donas do seu saber, tipo, eu sei tudo, e estagna. Não precisa mais aprender nada. Já aprendeu. Então, assim, nossa senhora, e na violência doméstica, cada caso é um caso. Cada mulher... Eu falo assim, eu desde 2016, que eu atuo nessa área, eu finalizei a minha graduação, já emendei na minha pós-graduação, a minha primeira pós-graduação foi voltada para atendimento psicossocial, porque eu sou... A gente muda, né? Mas neste momento da minha vida, eu falo assim, eu não... Eu não sou psicóloga, eu estou psicóloga, né? Porque, fala assim, na vida a gente tem os... A gente é transitório. Então, assim, neste momento da minha vida da psicologia, eu gosto de atuar com a psicologia social, eu gosto de atuar com o munícipe, eu gosto de atuar com situações de violência, situações de risco, situações de vulnerabilidade. É o que eu sei fazer, né? Eu conheço a rede, então, assim, como que você faz isso? Indo atrás, conversando, equipe multidisciplinar. Na verdade, eu prefiro a interdisciplinar, mas... Alguns lugares, porque tem a diferença, né? As equipes interdisciplinares, elas atuam juntas, né? E as multiprofissionais, às vezes, elas atendem a pessoa meio facetada, né? Mas eu atendem como um todo também. Enfim. Então, assim, eu gosto disso. Então, é o que eu me propuso a fazer. Quando eu finalizei essa pós de psicosocial, aí eu iniciei outra de saúde mental, porque sempre quando a gente, em todas as instâncias da psicologia, não só da violência doméstica, mas quando a gente para de gênero, de violência doméstica, de violências contra vulneráveis, que não se encaixam no perfil da violência doméstica, mas se encaixam no perfil da vulnerabilidade e da violência, tem um prejuízo muito grande da questão da saúde mental, né? Tem um adoecimento na saúde mental. E muitas mulheres, eu, quanto psicóloga, eu tenho muito cuidado, muito cuidado, assim, eu não sou, ah, você é contra a medicação? Não, eu não sou contra a medicação e também não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu não sou contra a medicação, mas, assim, tem que ter muito critério, né? Quando eu chego, quando eu atendo uma mulher e chego pra ela e falo assim, olha, você precisa procurar um médico, porque eu percebo ali que só a psicologia não dá conta daquilo, né? Por quê? Porque a violência doméstica produz, sim, um sofrimento nessa mulher e pode, sim, levar ela a ter problemas de saúde mental, né? Então, isso tem que ser olhado, né? E como que você insere essa mulher? Primeiro que ela tem que vincular com você, né? Eu acho assim, o importante de eu falar sobre isso é que, assim, gente, o que eu tava falando, porque é muito assunto e eu fico pulando a denúncia. Antes que a mulher fazer a denúncia, ela tem que passar pelo acolhimento. E esse acolhimento, o romper o ciclo da violência, ele é processual, ele não acontece... Pô, a mulher, ela sofre violência há 15 anos, ela não vai romper esse ciclo em uma semana, né? Existe um ciclo da violência, que ela fica nesse ciclo da violência. E, assim, ah, e a clichê, gente, é assustadoramente assim que acontece, né? Que eles falam que são três ciclos, né? Eles não precisam acontecer exatamente nessa sequência, enfim, mas, assim, foi o que eu falei, primeiro o casal em algum momento lá se apaixonou, né? Tá, juntou, nananana. Aí, começam aquelas discussões, humilhações, piadinha, em roda de família, aquele casal que a mulher abre a boca, o cara sempre faz uma piadinha com o que ela falou, ele sempre responde por ela, então, aí começam as agressões, humilhações verbais. Depois dessa fase, é o que a gente chama a fase de explosão, que é a fase da agressão física em si. E depois dessa fase da agressão, é muito comum acontecer a fase da mudimenta. E, assim, e nos atendimentos, eu percebi que sim, isso acontece. Isso não tá só no papel, isso acontece. Porque, assim, é isso que é o importante, sabe? Quando a gente conversar com alguém que a gente sabe que tá passando por algum relacionamento abusivo, qual é a reação da maioria das pessoas do senso comum? Ah, isso daí é a mulher de manhã, ela gosta de apanhar. Né? E a gente escuta isso, eu escuto isso até de... Nossa, já escutei isso até de profissional, eu falo assim, meu Deus do céu, por que que isso acontece? Falta de conhecimento de violência contra a mulher, de identidade de gênero, né? Do nosso papel na sociedade, o papel da mulher e o papel do... O que você espera quando a gente nasce uma mulher cis e o que você espera quando nasce um homem cis? O que a sociedade espera desse grupo de pessoas? Entendeu? Então, isso é muito determinado. Então, quando você sai desse caminho, quando você sai desse caminho é quando você é rejeitado de todas as formas possíveis, eu falo assim, é o construir, é um contexto histórico, para a gente chegar hoje... Eu escuto de muitas pessoas assim, ah, mas essa lei não funciona, né? Ou assim, outro dia eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, e se ele vier para cima de mim, eu faço o quê? Eu jogo a medida protetiva na cara dele? Eu falei assim, não, é claro que não, até porque assim, tem uma coisa que é muito interessante nessa situação toda. Isso, ó, isso eu preciso deixar bem claro, eu estou falando isso por observação, tá? Por observação, por trabalho. Eu divido os agressores em dois perfis, bem grosseiramente, sem nenhum estudo científico nem nada, isso está claro, tá? Os agressores que têm medo da justiça e os agressores que não têm medo da justiça. Eu já atendi casos de homens que receberam uma citação lá da medida protetiva e eles param, eles acabam, ok, esses são mais fáceis de você lidar. Agora, eu já atendi homem que deu facada na mulher na porta da delegacia. Então, assim, ele já bateu em policial, então, assim, ele não vai respeitar o papel de medida protetiva, né? Então, assim, então, é por isso que essa mulher precisa estar acompanhada, né? E aí, voltando um pouquinho, eu falo assim, poxa vida, quando eu passei por toda essa situação, esse centro de referência já existia e eu não sabia. Então, eu tenho certeza que, como eu, muitas mulheres não têm a menor ideia que existe uma rede que atende mulheres vítimas de violência. E eu acho que é isso que é importante, a gente acabar sendo multiplicador disso. Entendeu? Olha, você quer fazer alguma pergunta? Eu preciso fazer uma observação aqui. Eu acho muito importante, quando a gente, a gente marcou essa live, uma das minhas ideias, como eu sempre falo do projeto, é trazer mulheres pra gente se apoiar, pra gente ser uma corrente do bem de mulheres ajudando umas outras. E eu trouxe a história da Diana aqui, principalmente por quê? Porque violência doméstica é uma coisa muito mais comum do que as pessoas acreditam, como a Diana justamente falou, porque ela é naturalizada na nossa sociedade, a gente não pode, isso não é frase feita, isso é uma verdade. É o que ela comentou, por exemplo, do que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher cis. Quando ela sai desse papel, é difícil um relacionamento acabar, tipo, um relacionamento normal, saudável, vamos colocar assim, um relacionamento saudável, o término de um relacionamento saudável já é muito difícil e já é, geralmente, dependendo de como esse terminou, ele é uma agressão, esse término, opa, esse término de relacionamento, ele é uma agressão pro casal e é muitas vezes pra mulher que já é culpada por alguma coisa que tenha acontecido nesse relacionamento. Agora, um relacionamento abusivo, você tem o que ela falou, tipo, o que você fez pra merecer isso? Muitas vezes vai acontecer esse processo e essa mulher, ela não vai ter força se ela não tiver apoio, ajuda, pra conseguir superar isso e entender que, tipo, a culpa não é dela, sabe? É preciso ter apoio, porque muito se fala sobre você tem que denunciar, você tem que fazer, mas poucos canais falam como você fazer isso de uma forma segura, de como você encontrar profissionais que vão te ouvir, porque muitas vezes essas mulheres não foram ouvidas até aquele momento. Algumas mulheres já tentaram. Tem uma moça que ela vai contar a história dela aqui, mas é pro ano que vem, que ela passou por isso também, só que ela não foi ouvida, ela foi procurar ajuda, as pessoas não acreditaram nela. Isso é muito comum. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu já fui uma pessoa que julgou mulheres que passaram por violência de uma forma mais mesquinha, de uma forma sem ter consciência do processo. Não tô falando que eu tenho consciência de tudo, mas hoje eu tô mais aberta a entender que, gente, nós somos seres humanos. A lógica nem sempre funciona na nossa vida como a gente gostaria. Nós temos processos, nós temos dependências emocionais, nós temos uma história. É o que ela falou, ela passou nove anos num relacionamento, ela já se separou, ela já se curou, mas mesmo assim as cicatrizes ainda estão aí, ainda machuca, lembra disso. Agora, pensa numa mulher que acabou de sair de um relacionamento abusivo. Como é que tá essa dependência desse homem, essa relação, ainda mais quando tem filhos no meio, é muito complicado. Entende? E eu acho muito legal o trabalho, a Jana, ela dedica a vida dela a ajudar mulheres que passaram pelo que ela passou e a esclarecer essas mulheres e ela tá cedendo uma parte dela aqui pra gente, de tempo, pra ela explicar como funciona. Então, esse é aquele momento, se você sabe que tem mulheres passando por essa situação, compartilha esse conteúdo com elas. Fala pra elas o que elas podem fazer. Porque isso é muito sério, a gente não tem apoio muitas vezes, então compartilha esse conhecimento com quem você acha que precisa ou quem você acha que pode passar pra pessoas que precisam. continua. Não, eu acho que é isso, sabe? Existe essa rede, eu acho que quando a gente fica sabendo disso, a gente pressiona a mulher. Eu não tenho esse disco, tipo assim, ah, eu superei, você também tem que superar. Cada uma tem o seu tempo. Né? E eu acho que isso é importante eu respeitar. Hoje tá bom aqui, gente. É live, é live, filha. A vida é como ela é, entendeu? Exato. Foca no conteúdo. Foca no conteúdo. Eu falo assim, a vida te dá uma racena, a gente arruma e toca em frente. Exato. Eu acho que hoje em dia tem muito uma questão das pessoas fugirem do sofrimento. Sabe aquele papo assim, ó, você vai falar com alguém, tipo assim, e aí, se você falasse, ah, mais ou menos, pronta. Ah, e a pessoa já acha que aquilo é contagioso, já tipo assim, vai passar, ela nem quer ouvir o que você tem pra falar. Vai passar, vai passar. Então assim, gente, vai passar, vai, mas a gente tem que ter uma uma ação em cima. E é o que eu falo assim, pra essa mulher, a gente tem que pensar, né? Essa mulher vítima de violência, não é fácil ela procurar o serviço. Começa daí. Ela sair da casa dela, ela se mobilizar, porque assim, ela vai sair, é o que eu falo, eu chamo da violência doméstica, eu chamo a violência doméstica de uma zona, olha, presta atenção no que eu vou falar, de uma zona de conforto desconfortável. Certo? Porque assim, é muito desconfortável, né? Mas assim, mas é o que ela tem. é aquela casa que ela tem, são aqueles filhos que ela tem, é aquele marido, é o que ela conhece, é o que ela tem, né? Eu falo assim, eu falo assim, a violência doméstica, ela tem um ponto que é o seguinte, ela é democrática. Se é uma coisa que a violência doméstica é, é democrática. Porque ela não escolhe etnia, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, ela não escolhe, tá? Ela é assim, qual é a diferença? É que uma mulher que tem melhores, isso é até a frase de uma teórica, a Bárbara Soares, gosto muito dela, é que ela fala que assim, não existe etnia, a diferença é que assim, a mulher que tem mais recursos, ela consegue, ela não vai no serviço público, ela consegue ter a sua rede ali, né? Ela não vai pra defensoria pública, ela vai pra um advogado. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se a pessoa me perguntar mesmo ela com dinheiro, se ela perguntar pra onde ela vai, eu indicaria ela ir pra rede pública de enfrentamento à violência. Por quê? Porque é uma rede que pelo menos se espera que seja uma rede que tá lidando com a mulher com conhecimento do que é a violência entidade de gênero. Pra não cair no risco de atender a mulher no senso comum, de que ela é mulher de malandro, de que ela gosta de apanhar, entendeu? Então assim, tem muitos advogados, gente, o jurídico é muito machista. Quem é jurídico me perdoe, mas o jurídico tem uma constituição muito machista, né? Então assim, eu já, e assim, eu falo por mulheres que eu já atendi, já escutei vários relatos de mulheres, né? De como elas foram atendidas nesses lugares, né? E estigmatizadas até por oficiá-las mulheres, né? Então isso é muito louco, a gente tem que tomar cuidado pra não revitimizar essa mulher. Sabe por quê? Porque a gente pode estar sendo responsável por um possível feminicídio. Se ela chega num serviço e não é bem atendida e volta pra casa, ela pode sofrer. Entendeu? Então eu acho que assim, parece uma coisa simples, uma coisa banal, mas não é. É uma coisa muito delicada mesmo, né? Tem mulheres, tem algumas situações que de fato elas têm que sumir do mapa, elas têm que ir para centros de acolhidas, que eu não vou falar os tipos aqui, porque isso é uma coisa, sabe por quê? Isso é uma coisa que ela vai ter acesso quando ela chegar no serviço. E eu falo assim, tem algumas informações que é direcionado pra mulher, eu não vou falar num lugar, público, porque o cara, incrivelmente, ele tem mais informações do que ela. Ele conhece mais a lei do que elas, eles ameaçam, ah, você, ó, tem uma coisa que é muito interessante, eu quero deixar registrado isso. Eu recebia muitas mulheres e é muito comum elas falarem que elas vão perder a guarda dos filhos ou o direito de ter a guarda dos filhos, porque elas são ameaçadas se elas forem embora. Se você for embora, você não vai ameaçar seu filho, eu vou subir com ele, eu vou tirar a guarda dele, vou pegar a guarda dele, né? Mas, assim, e elas chegam com essa preocupação e muitas ficam aguentando a violência com medo de perder esse direito. Eu quero falar o seguinte, mulheres, para quem vocês forem passar essas informações, não, você não vai perder o seu direito a nada, você não está abandonando o lar, uma coisa é você abandonar o lar, você sumiu, você foi curtir a vida, você foi para a palavra, outra coisa é você preservar a sua vida, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, mulheres vítimas de violência que saem de suas casas não estão abandonando o lar, porque elas chegam com essa dúvida muito recorrente. Outra coisa que eu acho importante de dizer é porque, assim, eu não quero que isso vire uma alma, entendeu? Eu não quero que isso vire uma alma, porque acaba ficando cansativo. mas, assim, a violência doméstica, o maior número, estatisticamente falando, vem dos parceiros, tá? E dos parceiros, enfim. Mas eu quero lembrar que a violência doméstica não acontece só de parceiro, ela acontece entre mãe e filho, entre mãe e filha, tio, avô. A violência doméstica, ela é caracterizada por relações. A pessoa separou, estão morando em casas separadas, mas o cara continua atormentando, é violência doméstica. Ai, a mulher foi lá e bateu no cara, quebrou o cara, ele, ele, ai, a lei não protege, ele protege. Ele vai pra delegacia, vai pra uma delegacia como uma mulher, ela pode em qualquer delegacia fazer um boletim de ocorrência. Pô, ela tá num lugar que não tem delegacia da mulher, ela vai deixar de fazer? Não, ela vai na delegacia, a delegacia tem que atender essa mulher. Então, por isso que eu falo interessante, essa mulher primeiro passa por acolhimento, pra ela saber dos direitos dela, acalmar a alma dela, entendeu? É uma coisa processual até o momento que ela consegue ter um panorama melhor da vida dela, arrumar uma rede de apoio, muitas vezes familiar ou de amigos, e conseguir sair desse ciclo, tá? Cada mulher tem o seu tempo, e a gente entra num processo de cobrar essa mulher, ela só vai fazer uma coisa, ela vai se afastar, geralmente é isso que acontece com a família, ah, porque você não fez, porque, ah, porque você já brigou, já falei, já fiz, e aí a família acaba se afastando daquela mulher, ajuda uma vez, ajuda aí depois, ah, vai voltar mesmo, daqui a pouco volta, entendeu? E essa mulher acaba passando a violência sozinha, e isso é muito ruim, né? Porque ela tem vergonha, ela se sente culpada, tem vários aspectos aí que acabam mantendo ela na violência, mas eu quero dizer pra essas mulheres que tudo tem o seu tempo, o importante é elas buscarem informações pro caso delas, pro que tá acontecendo com elas, esse é o primeiro ponto, o resto é consequência de desdobramento. Maravilha, gente. Eu acho que assim, o pessoal tá falando horrores no chat aqui, o pessoal tá falando horrores, falando aqui, deixa eu ver se eu consigo ler um pouco, porque eu não tô te interrompendo, porque as informações que vocês estão passando são muito importantes. E, gente, o celular vai tremer, porque como já aconteceu de tudo, eu tô agora segurando ele na mão, tá? Eu desisti, já que o tripé não tá dando conta, já que a internet tá travando, eu falei, vamos na mão, que é o nosso tripé original, entendeu? Primeiro tripé do celular do mundo, então eu já tô na mão aqui. Então vai tremer um pouco, mas tudo pelo conteúdo, como eu falei, foca no conteúdo. Mas aqui, a Sandra tá falando obrigada por ajudar mulheres como eu, que também tive um relacionamento abusivo. A Sandra agradeceu muito, diga-se de passagem, a sua ajuda durante os comentários, ela agradeceu demais a sua ajuda no processo dela. Aqui, olha, suas falas são retocáveis, essa aqui é a La Privata, suas falas são retocáveis, parabéns por ter superado isso no âmbito pessoal e ainda ter se tornado uma referência no combate à violência contra as mulheres. Daí a Sandra falou que você é maravilhosa. Aqui, vamos ver. Ai, valeu, Sandra. Pérola maravilhosa, obrigada pelo projeto. Fico muito feliz que vocês estejam gostando do projeto, gente. Podemos dividir nossas histórias e podemos auxiliar outras mulheres. Essa é a ideia, gente. Porque a primeira, a nossa cura começa quando a gente consegue dividir a nossa história. Não sei se vocês sabem disso. Quando a gente tá pronto pra dividir a nossa história, essa é uma das curas que a gente tá fazendo. É um dos processos de cura. Sim. E não é um processo fácil. Desculpa te cortar. Mas eu quero falar antes de correr pra Duda. Duda, você escreveu. Desse jeito, vou deixar de cursar direito e vou cursar psicologia. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você pode atuar muito no direito também. Se você gosta do direito, uma coisa não exclui a outra. Até eu falei. A minha... Eu ainda tenho sonho de fazer direito. Ainda não... É que por enquanto eu não consigo fazer direito, né? Mas assim... Porque são também mais cinco anos. Mas assim, eu estudaria mais cinco anos. Faria isso numa boa... Tem um tempo de estudo. Mas assim, eu acho que é um pilar importantíssimo. O direito... É por isso que eu falo. O jurídico... O jurídico é machista. Nós precisamos de mulheres lá dentro pra mudar isso. porque, gente... Olha... Vamos acabar... Eu falar assim, vamos acabar com o machismo é uma coisa tão utópica. É quase falar que o mundo vai viver em anarquia. Entendeu? Porque assim, é uma coisa tão constituída, tão constituída que é uma coisa lenta. Gente, é um processo lento. Se a gente for pensar num contexto histórico de como era antes que os crimes contra a mulher eram considerados crimes contra a honra e tudo bem, o cara podia bater... Pô, a mulher tinha que pedir permissão pra votar. Então, se a gente puxar num contexto histórico, nós temos ganhos hoje. Falta muito? Falta. Falta. Mas a gente tem ganhos. Ah, eu não vou fazer denúncia porque não dá em nada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, meu. A mulher é uma batalha. Porque não é só ela ir lá e fazer a denúncia e esquece e tudo acontece por si só. Porque não existe, a mulher vai lá, por exemplo, na delegacia, ela pede uma medida protetiva. Aí o cara chega lá e vai, sei lá, quebra a medida protetiva. Se ela não pôr numa delegacia ou no fórum notificar que essa medida protetiva foi descumprida, o juiz não vai saber. Entende? Ele não tem um alerta vermelho tipo, opa, o cara se aproximou da fulana de... Não. Então, assim, é por isso que eu... Mais uma vez, como é importante, como é importante o acompanhamento da mulher. Pra ela saber os desdobramentos, os desdobramentos. Então, assim, ó, canais de... Quanto tempo que a gente tá, Pérola? Que a gente tá aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente estamos... Vai fazer uma hora daqui a pouquinho. Uns quatro minutinhos. Pra uma hora. Tá. Eu vou falar da rede, vou me aproximar um pouquinho. Porque, assim, gente, a minha história é essa, né? Eu vivi um casamento que eu não sabia que era abusivo só depois que eu fui entender isso. Porque eu achava que era normal, tipo, é coisa de casal. É assim mesmo, né? Tipo, a gente tá mal-humorada, ligou com o amigo, ligou com o chefe, sei lá. A gente acha que é coisa de casal. Há uma coisa muito importante que eu quero falar para as mulheres. Queridas, amadas, as mulheres. E isso eu falo, assim, para todas que se identificam no gênero feminino, tá? Porque, inclusive, a lei Maria da Penha protege todas que se identificam do gênero feminino, tá? A gente tem que, assim, o que a gente, até o que a gente permite que o outro faça, né? Assim, e isso é muito importante, assim, a gente não pode... Poder até pode, mas, assim, o quanto de migalha que a gente aceita, entende? Então, assim, e também tem uma coisa, quando a gente começa um relacionamento, se o negócio já não acabou no comércio, começa a prestar atenção. Entendeu? Porque, assim, tem uma coisa que é muito importante a gente perceber. Quais são os indícios de um relacionamento abusivo, né? Muitas vezes, gente, isso é importante, muitas vezes o cuidado ele vem disfarçado de controle. Vou dar um exemplo. Não, eu tô falando também que todo caso é isso, tá, gente? Eu vou dar só um exemplo. O cara começa o namoro, tipo assim, ah, é aquele amor, aquela coisa, e aí ele vai buscar a namorada todo dia no trabalho. no começo, é tipo, ah, ele me adora, aí ele vem buscar, aí ele vem pegar. Então, é legal. Mas depois, a gente começa a ligar o quê? O cara tá indo ver, isso eu tô falando baseado em casos que eu já atendi, tá? Quanto tempo que ela demora pra fazer o percurso do trabalho pra casa? Com quem que ela sai conversando do trabalho? Se ela sai do trabalho mesmo sozinha, ou se ela sai conversando com alguém? Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas, assim, o cara, né? Aquele comentáriozinho da roupa, né? Aquele comentáriozinho inocente da roupa. Então, assim, tudo isso são pequenos indícios. E, gente, homem mal-humorado ninguém merece na vida, né? Nem de jeito nenhum. Mas, assim, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Assim, não deixar o outro passar por cima de nós, entendeu? Se buscar é devagar, eu não tô falando pra ninguém fazer ações monumentais. É um dia por vez. Sair desse ciclo é um dia por vez, tá? Como eu disse, ele não se rompe de uma hora pra outra. Vou falar da rede. A rede de enfrentamento, gente, ela é composta por serviços jurídicos, que é o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público. E delegacias, né? Pelos serviços de saúde, seja de saúde de primeiro atendimento ou saúde mental, enfim, serviços de saúde e os serviços de assistência. O que é o serviço de assistência? Quando essa mulher, por exemplo, ela pode chegar pelo CRAS ou pelo CREAS. Então, por exemplo, na região dela não tem um serviço de atendimento à mulher. Onde que ela pode procurar ajuda de primeira? No CREAS. Porque aí o CREAS passa pra ela a orientação de onde ela vai buscar, tá? Outro lugar, outro canal simples que ela pode procurar informações de onde tem um serviço perto dela. 180 passa essas informações de serviço. 156 também passa essas informações de serviço. Tá? E nos sites da Prefeitura. Porque esses serviços são gratuitos, tá? Isso que é importante dizer. São gratuitos, o atendimento é gratuito. São os sites da Prefeitura, tá? Da Prefeitura do município de São Paulo. Então, se você estiver passando por uma situação, dá uma pesquisadinha, dá uma xeretadinha ali que você acha serviço. Se você, se alguém quiser, por exemplo, depois pra você, passa meu Instagram pessoal. Porque assim, né, se alguém tiver com dúvida ou, ah, eu conheço uma situação e quer trocar uma ideia, pode me procurar também no PV, pode me chamar, né? A gente conversa, tô aberta a isso. Eu acho que eu não fico contabilizando quantas mulheres vêm pro atendimento, né? Não é o meu perfil. Mas assim, o quanto eu consigo auxiliar essa mulher, né? O quanto ela vai começar a se olhar, né? Porque o objetivo desses atendimentos é promover a questão financeira, então fazer capacitações. E aí tem algumas parcerias. É que agora, com esse período de pandemia, tá tudo meio parado, né? Mas assim, tem esse viés, tá? De parcerias aí com o Cate, com o Sebrae, pra fazer essa questão da capacitação, pra dar uma renda pra essa mulher conseguir pensar em ter uma renda e melhorar a posição dela, porque às vezes elas ficam muito presas por essa questão financeira, né? Mas tem toda essa parte emocional, assim, que é fundamental cuidar. Fundamental cuidar. Então, assim, dá pra fazer. Não precisa ir esses lugares, você não vai, você não, ninguém vai obrigar vocês a fazer denúncia, ninguém vai obrigar a mulher a fazer denúncia, né? Então, assim, é isso. Vão, se vocês souberem, se precisa, se alguém um dia chegar e, né, for conversar com vocês, assim, essas coisas, vocês procurem esses canais, podem me chamar, enfim. Tá, gente? Mas não fiquem sozinhas. Pérola, você quer falar mais alguma coisa? Porque, assim, eu até fiz uma colinha, eu não sei o que é da hora. Ah, eu sou a rainha disso. Eu sou a rainha disso, eu faço as colas e as colas somem. É, então, mas eu acho que eu falei tudo, assim, do que, né, pra gente ficar atenta, cada uma tem o seu tempo, não dá pra falar assim, ah, eu consegui, você consegue também, não, cada uma tem o seu tempo, tem a sua história, tem a sua visão das coisas, as suas possibilidades também, né, esse período de pandemia é um período que as mulheres e as crianças, é que, o meu ver, tudo bem, ok, são mulheres, mas, assim, as crianças também estão sofrendo mais violência doméstica, porque elas também estão dentro de casa, entendeu? Olha, eu quero agradecer todo mundo que deu uma passadinha aqui, né, pela atenção, pelo carinho, de todo jeito, né, dá uma, né, tirou um tempinho do dia, aí, pra dar uma passadinha aqui, eu agradeço, eu agradeço, eu acho que, assim, por mais que violência doméstica pareça que a gente sempre tá falando mais do mesmo, não dá pra voltar atrás, sabe, assim, a gente tem que falar de violência doméstica, né, não dá pra voltar atrás, a gente sempre tem que se preservar, ah, eu quero fazer uma denúncia do, sei lá, do vizinho lá, você pode fazer, mas você tem que se preservar, né, você não pode, ah, eu vou fazer uma denúncia, mas o agressor sabe que fui eu e eu vou ficar, não, você tem que saber como é que você, né, então é isso, é isso, gente, eu fico à disposição de vocês, tá, é, tudo por, eu falo assim, ninguém escolhe essa profissão pra ficar rico, a gente escolhe por amor mesmo, por afeto, porque você trabalha muito, né, esse período de pandemia eu não paria de trabalhar um minuto, né, porque é considerado um serviço essencial, tá, então, é isso, gente, eu tenho, eu ia fazer algumas perguntas, mas eu acho que você conseguiu abranger bem que a mensagem que você tinha para as mulheres e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que precisa ser feita aqui, nesse período de pandemia que as pessoas, as mulheres estão mais em casa, como é que funciona para uma mulher nesse período, como é que está funcionando para ela conseguir se preservar, porque, tipo, já era difícil antes a situação de você procurar ajuda quando você tinha, vamos dizer assim, liberdade espacial, né, hoje em dia a gente está com esse espaço mais limitado, como é que está funcionando para essas mulheres conseguirem buscar ajuda, porque eu acho interessante, eu não ia perguntar sobre isso, mas eu acho que é fundamental, porque uma das coisas que a gente tem hoje em dia é problema de informação, né, sim, sim, bom, é o seguinte, nesse período de pandemia foi bem complexo, porque no começo foi tudo muito novo, né, hoje as coisas, a gente aprende a converter com tudo, as coisas deram uma, a pandemia está pegando, mas as pessoas se acomodaram um pouco, né, então, assim, no começo foi muito, porque se elas, de fato, não, no início da pandemia, no início da pandemia, eu estava na Casa da Mulher Brasileira como coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento novo de, que é pela, é pela Prefeitura, é um equipamento público, né, e no início, nos primeiros 3, 4 meses, teve uma queda de atendimento de aproximadamente 60%, foi uma queda bem brusca mesmo, por quê? Exato, porque é o seguinte, quando essas mulheres, o período da pandemia ficou todo mundo em casa, o cara ficou em casa, ela ficou em casa e as crianças ficaram em casa, né, então, assim, é aquele período de loucura total, e o que que eu percebi? Os casos que chegavam, chegavam mais graves, as agressões eram mais graves, né, então, isso foi o que eu percebi durante esse período, e aí começaram a se criar canais de atendimento online, só que, a gente também pensa o seguinte, como que é o acesso dessa mulher ao online, né, o cara tá do lado dela, como que ela vai fazer, como que ela vai falar alguma coisa, né, como que ela vai pedir uma ajuda, né, então, assim, teve muita divulgação, os setores jurídicos, o Ministério Público e a Defensoria Pública também fizeram atendimentos online, né, é, muito, foi produtivo, não parou, mas diminuiu muito, muito, e a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é um local, ele fica aqui no Cambuci, da cidade de São Paulo, no bairro do Cambuci, cidade de São Paulo, lá tem Delegacia da Mulher, todo dentro do mesmo lugar, tá, porque esse, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto federal, tá, então, dentro da Casa da Mulher Brasileira tem a Delegacia da Mulher, tem o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Guardiã Maria da Penha, que é um serviço muito legal da GCN, que as mulheres que são, que tem medida protetiva, é uma parceria, o Ministério Público insere essas mulheres com medida protetiva no programa Guardiã Maria da Penha, deu pra ficar claro? E aí, essa equipe da Guardiã Maria da Penha faz a ronda naquele endereço da mulher que tem medida protetiva. Legal! Ronda com elemento surpresa, então, assim, eu tinha notícias, tive notícias, sim, de casos que deram certo, né, que foram efetivos, né, então, assim, aí eu falei, e também o setor psicossocial, que funciona 24 horas, por sete dias da semana, de segunda a segunda, 24 horas, esse serviço não é regional, ele atende todo o estado, ele não, na verdade, a gente atende imigrantes, é bom deixar muito claro que nós também atendemos mulheres trans, mulheres, indivíduos que se identifiquem com o gênero feminino, tá, isso é muito importante também falar, então, assim, lá é um bom canal, assim, pra mulher chegar e começar a ter as orientações, as informações, porque lá a defensoria, agora vai entrar aí no período de recesso, mas, enfim, é presencial, então, a mulher pode ir lá tirar dúvida, né, das questões jurídicas que ela tem, que isso daí, enfim, então, é um lugar bom pra elas começarem a procurar, e aí eles podem fazer um encaminhamento pra lugares mais próximos da casa dela, né, mas é uma coisa que também é interessante, a mulher vítima de violência doméstica, geralmente, ela não procura ajuda próximo da casa dela, porque ela tem medo de que alguém veja ela entrando ali, aí vai falar assim, olha, a fulaninha tá entrando lá, hum, ela apanha, então, geralmente, elas vão buscar mesmo ajuda fora da região dela, né, então, assim, tem serviços que não são regionalizados, que atendem toda São Paulo, todo o estado, Casa da Mulher Brasileira, é o que eu dou pra falar, é um serviço público, não ganho nada com isso, não estou fazendo nenhuma propaganda, nada, mas é um bom canal que essas mulheres podem procurar ajuda. Tá ótimo. Depois eu sugiro, a gente conversa em off, a gente montar um post falando justamente desses lugares, eu acho legal fazer um post sobre isso, daí eu coloco no blog, até coloco os links desses serviços de atendimento online, se você estiver disposta, porque eu acho muito importante, a gente tem que veicular formas de informação. Então, gente, a live tá maravilhosa, eu ficaria a tarde inteira aqui, porque eu acho que esse é um assunto muito importante, como eu comentei já, falar de violência doméstica, pelo menos, eu não sei quanto a vocês, pra mim não é um assunto fácil, não é um assunto que eu falo, pô, legal, vamos falar sobre violência doméstica, não é, esse é um assunto que me dói, me dói muito, muito mesmo, pensar o quanto as mulheres e crianças estão sofrendo neste momento por conta disso, só que eu acho necessário abrir espaços pra gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam de ajuda e a maioria das vezes a gente não sabe nem como ajudar. Como parentes, por exemplo, eu acho que é uma coisa que, uma iniciativa que talvez a gente até te convide pra voltar, se você quiser, tiver disponibilidade, pra gente falar de como os parentes podem se ajudar, porque, assim, como uma pessoa que já acompanhou casos de violência doméstica, você não sabe como se portar, principalmente quando você vê aquela situação, você quer ajudar, às vezes você não pode, às vezes a mulher tá nesse ciclo de vai e volta e você não sabe o que fazer, porque é a escolha dela. Então, eu acho interessante a gente fazer uma live também, não só pras mulheres, isso, eu quero convidar você pra voltar, já tô convidando, eu não ia fazer, já tô convidando, pra gente dar assistência pros parentes e pros amigos, porque eu sou uma pessoa que acompanhei de perto. E, gente, não é fácil, porque a pessoa, você vê a pessoa sofrendo e, às vezes, aquela pessoa não consegue sair dali. Às vezes, ela não tem olhos pra enxergar, não tá no momento dela e, ao mesmo tempo, você não sabe o que fazer, você tenta ajudar e, às vezes, na ajuda, você acaba se afastando. Às vezes, você acaba se afastando porque você passou por tanta dor tentando ajudar aquela pessoa que você não sabe mais o que fazer e isso é uma coisa, eu acompanhei um caso de perto de uma grande amiga minha que passou por isso e ela perdeu, foi perdendo todo mundo no meio do caminho. Só que não tinha, não tinha o que fazer porque ela não tava no momento dela de sair daquela situação. Só que nisso causou vários problemas pra quem tava em torno porque ele tava com uma pessoa extremamente violenta. Então, é muito complexo. Eu acho que isso é um assunto que a gente, eu convido você ano que vem a gente volta se você tiver disponível porque eu acho importante a gente dar assistência também pras familiares e pros amigos porque quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Não é fácil. Não é fácil. Não é mesmo. Mas, enfim. Sim, porque eu acho importante porque esse é um assunto que agora que eu parei pra pensar eu passei por isso e quando eu passei por isso de acompanhar de perto eu não sabia o que fazer não sabia onde procurar forma de ajudar a gente faz o nosso melhor mas eu acho muitas vezes que talvez o meu melhor eu tenha piorado a situação. Eu acho que no meu intuito de tentar ajudar eu posso ter piorado a situação. então é aquela coisa que a gente precisa de orientação também as pessoas precisam é tão normal que a gente não vê pessoas falando e aí? Como é que a gente faz agora? É tão comum o casal tá brigando ali não se mete e... Sabe aquela frase em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Essa frase escuta até hoje o Gigi Então E é muito complicado eu acho que a gente precisa voltar pra essa discussão ano que vem tá convidada já a gente escolhe uma data porque isso é um assunto porque a sociedade precisa de apoio eu sinto isso eu sinto isso porque eu passei acompanhei e eu não sabia o que fazer e você é uma pessoa que pode ajudar a gente me deu esse clique quando você começou a falar tipo gente você não pode cobrar você não pode e eu me vi que em alguns momentos eu cobrei em alguns momentos eu fiz coisas que eu falei cara eu achei que eu tava ajudando mas eu não tava então eu acho legal a gente fazer isso mas é isso gente senão eu fico aqui porque como eu falei isso é um assunto que me dói porque eu eu sempre me sensibilizei desde pequena com esse tipo de situação sendo muito sincera isso isso sempre me tocou eu sempre tive medo de ser uma dessas mulheres não sei vocês desde pequena eu tinha medo de ser uma dessas mulheres eu via esses casos eu me emociono porque de verdade é uma das lembranças antigas que eu tenho de quando eu era pequena e eu vi uma notícia na TV de uma mulher que ela tinha sido espancada pelo marido tinha denunciado e ela tinha voltado pra casa é e eu olhei aquilo e eu não consegui entender porque que uma pessoa volta pra casa e eu fiquei com medo e se eu passar por isso aquela coisa obviamente num pensamento mais infantil mas aquela coisa tipo e se fosse eu eu não quero que isso eu não quero que isso aconteça comigo sabe e eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de coisa eu passei e eu acompanhei uma pessoa que eu amo muito passando por isso e foi muito difícil porque eu falei caramba e aquela coisa fica mais chocante que fala eu poderia ser essa mulher e eu entendi nesse processo o porquê eu poderia ser uma dessas mulheres no meu caso e e é uma coisa muito difícil você passar por isso então arranje um apoio se você é uma pessoa que tá acompanhando alguém você precisa de assistência procure pessoas que podem te ajudar te dar um apoio te falar olha faz por esse caminho toma cuidado com o que você vai falar tipo se você fizer isso você vai acabar afastando a pessoa eu passei por um tipo eu tive ajuda até certo ponto né de coisas pra fazer mas como ela falou cada caso é um caso mas se você também é uma pessoa que tá acompanhando busque ajuda busque informação contate um psicólogo eu tive ajuda de uma psicóloga que me ajudou a falar olha toma cuidado faz isso faz aquilo não faz e porque às vezes a gente sofre tanto que a gente a gente também não se preserva quem tá acompanhando e você precisa se preservar senão você não consegue ajudar então é o que ela falou tipo como é que você vai denunciar e você vai falar tipo a pessoa sabe quem você é é um medo se você ainda mais se é uma pessoa agressiva você tem medo de que essa pessoa descubra o que você fez e ela vai atrás de você dessa integridade física tem vários casos aí eu não posso um dia se vocês quiserem até comentam a gente conversa um pouco mais sobre isso mas a questão aqui é primeiro busque ajuda de profissionais competentes de preferência de profissionais competentes não sabe por onde se guiar tem as instituições que ela comentou vamos fazer um post com essas instituições que eu acho importante a gente começar a divulgar depois que eu fizer o post ele vai ficar no link da biografia porque eu quero colocar os sites clicáveis pra vocês e a Jana falou uma coisa que eu achei legal comentar que é tipo mulheres ocultem os espaços porque nós nós temos muitos direitos adquiridos graças a Deus conseguimos muitos direitos ainda faltam muitas coisas mas comparado com o que nós somos a gente não pode esquecer o quanto os direitos já foram conquistados não subestime os direitos conquistados amplie os direitos conquistados agradeça esses direitos às mulheres que se ferraram pra gente conseguir chegar aqui e também vamos fazer por onde então ocupem os espaços a gente precisa fazer isso e ocupar você quer ser uma advogada seja uma advogada nós precisamos de mulheres advogadas descontados porque nem todas as mulheres advogadas tem tato pra lidar com essa situação ou tem uma mentalidade pra lidar com essa situação se você é uma pessoa que tem no seu coração um desejo de ajudar pessoas da forma que for mas você fala eu não sei se isso é pra mim se tá dentro de você ajudar alguém é pra você mesmo que você vai ter que passar olha o que essa mulher passou ela passou uma história maravilhosa que eu tive várias vezes eu tive que me segurar aqui pra não chorar e hoje com a história dela ela transformou a história dela em um veículo pra ela ajudar outras mulheres mas antes ela se capacitou pra isso não foi fácil como ela falou tipo gente ela saiu sem nada com a mão na frente e a outra atrás pra cuidar de duas filhas teve que deixar um período com o marido porque não tinha condições de criar perdeu o pai nesse meio do caminho mas ela tá aqui olha que essa mulher ela construiu a vida dela ela se tornou uma profissional que ajuda outras mulheres as filhas estão criadas estão crescidas e tá aí se você tá passando por uma situação assim e você tá ouvindo a gente você também pode mas no seu tempo do seu jeito que essa é a coisa mais linda que a Diana trouxe pra gente eu acho que é você pode fazer só que você não tem que fazer do jeito que ela fez nem no tempo que ela fez é achar a forma que você precisa mas é isso muita gratidão a todos que ficaram aqui com a gente até agora gratidão a você por compartilhar essa história e como eu falei eu já te convido pra voltar eu te convido porque é muito importante a gente convida e olha muito obrigada se você quiser dar uma consideração final eu deixo aberto porque eu me empolgo eu falo e esse é um assunto que me toca muito sim eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui que entrou que participou aí da live pra falar obrigada e eu quero deixar assim uma frase pra essas mulheres assim nunca é tarde nunca é tarde né assim sempre dá pra fazer devagar devagar e sempre tem que ter paciência né a natureza não dá saltos é uma coisa por vez eu acho que é isso é ai gente maravilhoso tá ótimo olha gente eu me desculpo por vocês por não ter conseguido ler todos os comentários eu li os comentários mas eu não consegui falar aqui porque a gente teve uma live com muita emoção muito conteúdo muita coisa pra passar pra vocês e eu não podia interromper essa mulher maravilhosa quando ela falava porque tudo que ela falou aqui era de suma importância porque como a gente falou faltam veículos pra falar faltam veículos pra falar tudo que ela falou aqui pra gente porque histórias a gente conhece um monte agora como sair dessas histórias poucas pessoas contam então eu sou muito grata por poder ter oportunidade de trazer isso aqui e agradeço vocês por ouvirem e peço pra vocês gente compartilha essa mensagem com todo mundo compartilha manda essa live vai ficar salva lá no meu youtube vocês compartilhem o link na playlist lá vai ficar tudo lá compartilha porque tem muita mulher aí fora precisando ouvir isso precisando saber que é possível porque tem mulheres que não saem do relacionamento delas porque elas acham que não é possível elas sobreviverem sem essa pessoa e elas podem ter ajuda nossa gente eu tô muito grata muito grata mesmo por tudo isso aqui e é isso feliz que vocês gostaram eu quero desejar pra todo mundo aí gente muita esperança fé né e assim 2020 tá acabando aí e que 2021 seja melhor foi um ano muito proveitoso apesar de catastrófico muito aprendizado muito aprendizado a gente aprende a vida o que fazer e o que não fazer então é isso gente com certeza com consciência com cuidado e um grande beijo até a próxima obrigada Pérola obrigada mesmo foi nada e gente é assim que a gente fecha as lives do Mulheres que Inspiram de 2020 porque né o projeto continua no que vem mas essa é a live que encerra mas as lives não acabaram fica de olho que semana que vem a gente tem mais live aqui um beijão pra vocês gratidão por estarem aqui com a gente até agora e tchau ai eu vi um aqui luz pra todos nós eu adorei eu tive que parar pra ler esse comentário porque eu achei lindo sim luz pra todos nós estamos precisando de luz sim Fernanda gratidão pelas palavras maravilhosas viu tchau agora eu prometo que eu vou embora beijo beijo